Muito bem, então agora a gente vai falar um pouco sobre como resolver as coisas, né? A gente já conversou a descrição do processo de acúmulo, agravamento e aí começa a ter os problemas de vata, quando não tem o alívio. Então a gente vai começar agora a saber como lidar com a ama de vata, tá? Basicamente o que a gente vai fazer é um programa de ama-pachana, ou seja, ama-toxina-pachana-digerir. Só que esse digerir é transformar, tá? Em ayurvedês, digerir significa transformar atributos A's em atributos B's. Ou seja, o principal atributo que a gente quer transformar em uma ama-pachana é o atributo dessa toxina de ultra-gordurosa, peguenta, grudenta, ai que saco, em uma coisa que dá pra sair do teu corpo, tá? Porque normalmente a gente gera alguma ama no nosso sistema, mas quando é pouco, nosso corpo consegue dar descarga nisso. Se fica muito, ela gruda, incrusta e aí, mesmo que você dê a descarga que for, que o dali tá incrustado dentro de você gerando problema, tá? Então, primeiro, como é que a gente concilia um agravamento de vata, onde tem atributos muito diferentes, com um agravamento, com uma presença de ama? A gente sabe que uma pessoa fica com muito frio, tá? Porque o principal atributo em comum de vata e de ama é frio. Então, a principal solução na vida de uma pessoa com um agravamento de ama, de vata, é calor. Então, o que a gente significa? Essa pessoa não pode passar frio de modo algum, principalmente nas extremidades, que agrava mais o vata. Tem que estar de cachecol, luva, negocinho do nariz, do ouvido, o que seja, tá? Então, isso é um aspecto muito importante. E a outra coisa, a pessoa não pode ficar seca. Então, essa pessoa, todo o tempo, tem que estar tomando água morna, preferencialmente água morna feita com chá de gengibre. Se tiver algumas coisas assim, mais ayurvédicas, como o haritake ou o trífala também, tudo bem, é super bom. Mas um chá, que é basicamente duas partes de gengibre, uma parte de cominho, e no final que ele já tá morno, é a decocção disso, né? Daquela forma de reduzir a metade do volume inicial de água. E no final, que já tá numa temperatura morna, pingar umas gotinhas de limão, ficar tomando isso, é uma ótima coisa na vida de um vata com ama, tá? Porque a gente aumenta o atributo de calor dentro do sistema, e aquilo dali tem efeito dipana, que é de aumentar o agne, e fazer com que ele tenha capacidade de digerir essas toxinas, tá? Um outro aspecto importante é óleo de gerginim. Óleo de gerginim, ele é altamente digeridor de ama por natureza. Então, como é que a gente faz pra isso daí ter um efeito, assim, suave de desintoxicação? Você compra um óleo de gerginim prensado a frio, normalmente em caso de produto natural ou caso de produto japonês, e toma, aquilo dali você pode usar, assim, óleo de gerginim dificilmente estraga. Você toma, no primeiro dia, uma colherzinha de sopa de óleo de gerginim, aí no segundo dia, duas colheres, no terceiro dia, três colheres. Sempre tomando isso em jejum de manhã. Aí termina, toma um chá desse chá que você fez a decocção. Aí meia hora depois, você toma de novo. Meia hora depois, você toma de novo. Até você sentir fome. Aquilo é um programa muito, muito, muito suavezinho, assim, quase nada de desintoxicação. Mas não pra um terceiro estágio de agravamento de evata, isso já é suficiente. Quando vai pra um quarto, a gente tem que aumentar um pouco da posologia, porque o papel dessa oleosidade é digerir. É mudar os atributos de ultra pegajoso pra menos pegajoso. Como se você estivesse passando uma camada de óleo entre uma coisa que tem cola e outra coisa onde está colada. Esse óleo solta, dissolve essa cola, tá? Nesse princípio, só essa oleosidade é capaz de digerir, porque ela é lipossolúvel e não hidrossolúvel. Se você toma essa água, toma essa água, toma essa água, você está aumentando o teu águia, mas você não está soltando ela da craca, tá? Imagina que você tem uma privada que está toda encrustada lá. Antes de você jogar água quente, você precisa fregar aquilo com algum solvente forte, pra que aquilo solte a água quente e consiga levar isso mais fácil. Se for água sem estar quente, vai levar menos. Aí a vida funciona, porque ele entende o que é ama e ele sabe digerir ama. Ele sabe que seu corpo só é inteligente quando ele está com baixo nível de ama. Quando o nível de ama sobrepõe os atributos do dosho, transforma os gênios bem comportados da sala nos gênios do mal da sala. Eu costumo dizer que os doshos são que nem os reminens. Quando eles estão bonitinhos, fofinhos, sem água, eles estão sem ama. E quando jogam água nele, isso simbolicamente é ama. O que era tudo fofinho, bonitinho, é destrutivo, tá? Então, isso é um aspecto, tá? Outro aspecto que é importante, pode começar a anotar aí. São algumas recomendações que ajudam o teu sistema a ficar menos intoxicado. Um é evitar o máximo que você puder falar coisas que você não precisa falar. Então, silêncio. Silêncio é uma coisa que aumenta a disponibilidade de energia no corpo. E se você está com toxina, você precisa de energia pra digerir aquilo. Fazer uma atividade física pequena, mas não uma atividade física grande. Mexer um pouco o teu sistema, caminhar, atividades físicas suaves, sem que elas sejam excessivas. Sem que elas consumam ódias. Sem que elas consumam reserva de força. Ficar sentado muito, muito tempo. Aquele tempo que você sente sua lombar doendo, aí é a gravovata, tá? Então, assim. E também, se está estudando, não sei o que, a cada meia hora põe um despertador pra levantar, andar sem passos, dar uma volta, olhar a natureza e voltar. Faz um nada de show dentro ali. É... Ficar muito tempo sentado implica também muito estresse de viagens longas demais da conta. Três, quatro horas sentado e tal. Dormir durante o dia, e principalmente dormir durante o dia de barriga cheia. Se você está com a barriga vazia... Evitar. É, evitar. Se você está com a barriga vazia, você pode até descansar um pouco, 15 minutos e tal. Mas dormir com a barriga cheia, o caos total. Super agrava a ama. Tá? Porque aquilo ali não é digerido, fica fermentando. Alimentar sem fome. Você deve sempre estimular o acne com um pouquinho de gengibre, pimenta do reino, limão e sal. E aí a proporção disso é mais de gengibre, um pouco de limão, quase nada de sal. E alguma coisinha de pimenta do reino. E você mordisca aquilo com um aperitivo 15 minutos antes da refeição. Evitar perda de capacidade imunológica excessivamente através de orgasmo. Inclusive através de relação sexual. Que isso debilita em uma certa medida o sistema, se ele já está frágil. E quando falar, não ficar falando muito alto. Tá? Sem ficar comendo coisas de junk food também. Ok? Então, assim, isso é uma parte importante de um programa de Amapachana pra todo mundo. Tá? Os comportamentos que você deve ter pra facilitar o teu sistema. Mas no caso de vata, que é o que a gente está descrevendo aqui mais, você precisa primeiramente comer coisas cozidas, nada cru. Coisas mornas, nada frio. Coisas úmidas, nada sem óleo. Pelo menos alguma quantidade de óleo. Comer granola, então nem pensar. Tá? Por exemplo. Ou pipoca, ou qualquer coisa assim. Tudo que é seco, que deixa teu corpo seco, nesse momento não é bom. Tá? A gente precisa oleosidade pra digerir ama. E ervas pra aumentar o teu acne pra digerir aquilo. A gente faz duas coisas ao mesmo tempo. Dissolve aquilo dali e queima. Então, o gengibre com o cominho é pra aumentar a tua capacidade de combustão daquele material que não estava bem digerido. Não estava bem metabolizado. Ok? Se você só toma o óleo e não usa esse chá, o negócio não funciona. Se você toma só o chá e não usa o óleo, o negócio funciona mais ou menos. Ok? Ter uma alimentação de evitar tudo que seja destringente demais, por exemplo. Muitas folhosas, muitas coisas que secam. Tudo que dá prisão de ventre, evitar de uma forma consistente. E não comer nada muito, muito, muito pesado. Inclusive muitos laticínios. Tá? Nessa época que a gente está fazendo uma empatiana, a gente reduz muito o estresse digestivo, tirando... Se você tem uma alimentação que você gasta 100 pra digerir, você tem que, numa empatiana, fazer ela com 70. Porque os outros 30 vão estar liberados pra digerir ama. Então, se você come carne todo dia, você vai comer carne 3 vezes por semana. Se você come leite todo dia, você vai tomar leite 3 vezes por semana e tal. Você vai dar uma margem pro teu corpo metabolizar aquilo que não está bem. E nesses 3 dias mais intensivos, você tira. Pra que aquilo dali você tenha um resultado rápido. Senão fica aquele negócio meio chouxo durante o tempo demais. Ok? E, principalmente, você vai comer tudo muito assim... Com um suave grau de picância. Sempre picante suave. Tipo, o gengibre, o cardamomo, a canela, cravo numa quantidade muito pequenininha, orégano, salsa, manjericão. Tudo que vai dar uma aquecida no teu sistema sem ser, tipo, uma mostarda, uma pimenta malagueta, algumas coisas assim, tá? Sempre que são coisas assim que te aquecem sem te secar. O picante primeiro aquece e depois, quando ele aumenta a quantidade, ele seca. A gente não quer esse segundo efeito. A gente quer só aumentar o metabolismo. Então, durante 3 dias, você vai ficar se alimentando de uma maneira bastante regrada, ou seja, com intervalos de alimentação pra vata, ou seja, a cada 2, 3, 4 horas. Mas, sempre estimulando a fome e com o maior grau possível de estabilidade em termos de horário. Comer às 7 da manhã, às 10 da manhã, à 1 da tarde, às 5 da tarde, às 8 da noite. Comendo e, aos poucos, aumentando. Chega no meio-dia, a alimentação maior vai diminuindo, tá? Essas orientações, por si só, já ajudam muito a você digerir ama. Mais aquelas que a gente falou anteriormente em termos de nadshodhana, em termos de ter uma dieta com os alimentos mais apropriados. Mas, fundamentalmente, o que a gente entende é os atributos e a necessidade de você, de alguma maneira, mexer um pouco o teu sistema. Você ficar muito parada também, alguma atividade física é importante. Se você sabe fazer, pode fazer aquele exercício que você pega o teu intestino grosso e mexe ele da direita para a esquerda. Que você vai fazendo, através da contração da sua barriga, um movimento peristáltico do intestino grosso. Acho que se chama nauli. Tá? Mas, isso daí, é... Mas, a galera de yoga sabe já e, no caso aqui, a gente vê isso detalhadamente depois, tá? Evitar ao máximo qualquer coisa que seja enlatada. Qualquer coisa que seja muito cheia de conservante. Isso é bem importante, tá? E comer as coisas assim, sempre numa quantidade calminha, sabe? Coisa tipo, como se você estivesse sendo amamentado. Evitar ter qualquer obrigação, além de comer, se alimentar. Deixar o teu sistema se alimentar um pouquinho. Acabou a fome dali, para, daqui a três horas come de novo. Tá? Não precisa comer muito por refeição, que isso também é perigoso. Ok? E aí, agora, o papel é pegar essas orientações gerais e aplicar isso para a sua rotina. A rotina de cada pessoa vai ser examinada de forma que esse programa seja aplicável para aquela pessoa. E não apenas um conceito teórico que não sabe como se transformar isso na prática. Só que isso é personalizado e precisa personalizar. Desconfie de qualquer orientação que você tem que seguir, que não é fácil de você seguir. Porque o teu sistema precisa saber metabolizar aquilo já. Você passa uma orientação para você super certa, antevato. Que o teu corpo não tem capacidade de metabolizar aquilo porque não está acostumado. Aquilo é super errado para você, tá? Então, tenha sempre essa consciência de que a alimentação ayurvédica, ela é direcionada para a pessoa naquele momento. Ok? Isso é super importante, faz uma mega diferença. Muito bem? Então, agora a gente vai começar a fazer a sua, seu programa de Amapachana, com o que você vai comer, com o que é importante para que isso seja viável no teu dia a dia. Show? Show. De grudar. Venha você também conhecer como estar bem dentro de você. Namastê. O que você tá mais perto... Ôita.